Bem-vindos ao canal do Dunga, youtube.com.br dunga.phn. Gente, seguinte, olha, aciona aí as notificações, comentários, isso é muito importante pra mim, porque eu quero falar aquilo que você quer que eu fale. Então, sugere lá o tema, por exemplo, o tema de hoje, Terra Santa, o quinto evangelho. Já ouviu essa maneira de falar? Muitas pessoas que já conhecem bem a Bíblia, já leram várias vezes os quatro evangelhos, Lucas, Mateus, Tiago e João. Olha, gente, quando nós vamos a Israel, então, nós usamos essa terminologia, essa maneira de dizer que ir à Terra Santa, peregrinar à Terra Santa, é como se nós estivéssemos lendo o quinto evangelho. Por quê? Porque, por mais que você leia, mas você não consegue imaginar, por exemplo, distâncias, topografia, geografia, cores, cheiros, costumes, significado das palavras. E quando você vai, você vê tudo isso. Por exemplo, o Israel, o país Israel, ele é menor que o menor estado do Brasil, que é o Sergipe. Imaginem, o país Israel é menor que o menor estado do país Brasil, que é o Sergipe. Então, você pode imaginar, primeiro isso, você tem... Agora, chega lá, você tem o norte, que é a Galiléia, o sul é a Judéia e o meio é o deserto. Aí, você entende por que Jesus viveu, praticamente, a vida todinha dele, lá em Nazaré e em Cafarnaum. Trinta anos em Nazaré, três anos em Cafarnaum. Aliás, não, trinta anos em Nazaré, né? Vinte e quatro anos, mais ou menos, em Nazaré, porque os seis primeiros anos ele estava lá no Egito, que fugiu de Herodes, que queria matar as crianças. Então, um tempo no Egito, um tempo em Nazaré, um tempo lá em Cafarnaum. E depois, todas as visitas a Jerusalém, descendo do norte para o sul, passando pelo deserto, para o Jericó. Depois chegar em Jerusalém, Belém, Betânia, Maús. Conhecer toda essa topografia, muita pedra, muita pedra, muita montanha de pedra em Jerusalém. Muitos campos verdes, muitos vales maravilhosos, lá em Nazaré, lá na Galiléia. E o deserto da Judéia, inóspito. O Mar Morto, o Mar da Galiléia, o Rio Jordão. Por isso que você, quando caminha por lá, você pega tudo aquilo que você já ouviu nas missas, já leu na sua casa, já ouviu no grupo de oração, aquela pregação. E você soma tudo isso, aquilo que você está vendo, tocando, caminhando, sentindo a emoção do momento. Ler Mateus 17, ou seja, a transfiguração. Lá em cima, no Monte Tabor, onde aconteceu a transfiguração, 588 metros de altura, ali da planície. Gente, é realmente um banho de cultura, de Bíblia, espiritualidade, gastronomia, enfim, tudo. Ouvir o Pai Nosso no aramaico, no hebraico. Ver pessoas que provavelmente se pareciam e se parecem com Jesus, porque Jesus é de lá. Com Maria, uma judia, um judeu. Gente, isso é maravilhoso. Por isso que eu sou muito feliz e muito grato a Deus por ter ido a Jerusalém, ido a Israel 41 vezes. Até hoje eu me pergunto, mas por que Deus me conduziu, me permitiu, me levou tantas vezes a Israel? 41 vezes em Israel. Eu conheci vários grupos, vários líderes, vários guias, vários sacerdotes, professores, que me ensinaram muito. Aliás, mais da metade do que eu sei hoje, eu devo as peregrinações que fiz a Israel. Porque cada vez que eu volto de lá, eu volto com uma sede de ler a palavra de Deus. Ai, eu sento no meu escritório, abro a palavra de Deus e vou lendo e me recordando. Vou à internet e vou aos livros que adquiro lá e aquilo vai me completando. Por isso também eu queria fazer um convite a você. Vem peregrinar comigo. Em abril eu estarei voltando. E se você puder e quiser, será uma grande oportunidade de você estar com a gente. Tá bom? Eu tenho certeza que será a viagem da sua vida. Quero rezar para que esse sonho de muitos possam também ser realizados. Senhor Jesus, eu lhe peço a tua providência na vida dessa pessoa que tem o sonho de conhecer a terra que o Senhor pisou, que o Senhor conheceu, que o Senhor escolheu para nascer e viver e morrer e ressuscitar e dar para nós o direito da vida eterna. Senhor, eu providencia na vida dessa pessoa as condições que ela precisa para que realmente ela possa realizar esse sonho, que é um sonho muito nobre. Um sonho que eu sei que o Senhor também quer Jesus. Desde já, bem-vindos ao Quinto Evangelho. É uma peregrinação na terra. Valeu galera, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.